Música Então essa última enzima do suco pancreático é a lipase pancreática que vai digerir os lipídios. Lembra que a gente falou que o estômago tinha também a lipase gástrica, mas que a função dela não era muito significante. Agora finalmente a gente vai ter uma digestão significativa das gorduras que a gente ingere na nossa alimentação. A lipase pancreática pega a gordura, o lipídio, e quebra em ácido graxo e glicerol que podem ser absorvidos. O problema é que se vocês lembrarem da louça, que vocês sujam em casa, dá para lavar um prato todo engordurado só com água? Não rola. Você precisa usar um detergente. O nosso corpo tem um detergente que é a bile. E aí o duodeno vai ter que produzir um outro hormônio que é a colicistoquinina ou CCK. O duodeno ele produz a CCK para estimular a liberação da bile. A bile, esse detergente, vai ser produzido no fígado. E o fígado manda a bile para a vesícula biliar. E a bile fica ali armazenada na vesícula biliar, até o momento que você come a gordura. No que você come a gordura, a vesícula biliar manda a bile na direção do duodeno. Lá no duodeno, a bile emulsifica os lipídios. Ou seja, transforma as gotas de gordura em gotículas cada vez menores. O que facilita, ou seja, aumenta a superfície de ação para a lipase pancreática. Então, finalmente, a gente consegue digerir a gordura em ácido graxo e glicerol. Depois do duodeno, como a gente comentou, o intestino delgado ainda vai ter o jejuno e o írio. Essas duas últimas porções do intestino delgado, elas têm um papel de absorção muito forte. Elas vão atuar para absorver essas pequenas moléculas que a gente gerou. O ácido graxo, o glicerol, a glicose e os aminoácidos. E agora, tudo que não foi aproveitado vai chegar no nosso intestino grosso. Por fim, então, agora, a gente chegou no intestino grosso, que é a nossa porção final. No intestino grosso, a gente tem a absorção de água e de sais e a formação do nosso bolo fecal. Então, tudo que a gente não aproveitou vai sair na forma das nossas fezes, que vão ser eliminadas pelo nosso ângulos. Além disso, aqui no intestino grosso, a gente tem uma coisa muito importante, que é a nossa microbiota intestinal, que antigamente o pessoal chamava de flora intestinal. A microbiota intestinal é um conjunto de bactérias que habitam ali o nosso intestino grosso. E essas bactérias são muito importantes. Primeiro, porque elas têm uma função protetora. Elas evitam que bactérias ruins, que bactérias patogênicas, se instalem no seu intestino grosso. Então, vamos supor que você conseguiu comer alguma coisa, que tinha uma bactéria que passou pelas suas defesas da boca, passou pelas suas defesas do estômago, chegou no seu intestino grosso. Você ainda tem essa proteção aqui dessas bactérias boas, que competem com essas bactérias patogênicas, e dificultam a colonização por elas. Além disso, essa microbiota intestinal, produz uma série de vitaminas para você, como a vitamina K e a vitamina B12. É importante lembrar que algumas substâncias que a gente ingere na nossa alimentação, a gente não consegue digerir, como a celulose e a actina. Não tem problema. A celulose e a actina vão ajudar na formação do bolo fecal, porque os dois polissacarídeos atraem água. E com isso, deixam seu bolo fecal mais lubrificado e facilitam a eliminação das fezes pelo ânus. Então acabamos finalmente a nossa aula de sistema de gestório. Até a próxima!